Agora é a hora do Telespectador 33 ao DDD 99111443 registrar aqui a presença do meu amigo Nelson. Ô Jarão, conheceu o Nelson, né? Mais cedo, meu amigo. Fiquei conhecendo ele outro. Como é que ele já ia ser um amigo? Porque ele é meu amigo, que eu vi no olho dele que era Jarão. O Jarão viu também, ó. Gente boa você conhece no olho. O Nelson trabalha na Assembleia Legislativa, lá na capital mineira. Tá trazendo boas novas pra nós aqui, Jarão. É, ué. Falei pra ele, anuncia aqui também, moço. He, 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 he. Nelson, seja bem-vindo. Um beijo no seu coração. E tu todo timaça aí. Alô, Davi! Tamo junto. Olha só, Gabigol, zera a trilha que eu recebi ontem a notícia péssima. Quem me deu a notícia foi a Rosa Leite, que é caçulinha, filha da dona Maria Pinheiro Guimarães. 104 anos, Jarão. Telespectadora assídua do Balanço Geral. Completaria 105 anos, Lamonia, no dia 9, próximo, 9 de maio. Infelizmente, morreu ontem, deixando pra trás aí 11 filhos, né? Dentre os quais a Rosa Leite, que é a nossa telespectadora também. Netos, bisnetos, tataranetos. Essa família querida, ela é do bairro Santa Rita, né? Da rua Rodrigues Alves. Ela tá sendo velada e será sepultada hoje, né? Às 15 horas. A nossa homenagem póstuma a uma telespectadora centenária que nos deixa. A minha avó viveu até os 104 anos também, rapaz. Descanse em paz aí, dona Maria Pinheiro Guimarães. Mas a gente segue firme aqui, dona Maria. Homenagem póstuma a ela aqui. E o balanço segue firme. Firme porque a vida segue. A senhora deixou um legado pra essa família querida, né? Agora é só a gente viver segundo a senhora ensinou. Tamo junto. Beijo de dor, mas um beijo de festa no coração de vocês aí. Cumprimentando a Enilda lá no residencial Serra Lima, no Santos Dumont. E a Janaína dos Onoses. Encontraram com o Roberto Tomaz e mandaram dizer que eu sou o cara, Lamonia. Elas que falaram aí. Eu não sei de nada, não. Olha o outro lá, pilhando. 33, 99, 111, 14, 43. Nunca mandei mensagem. Sério? O que é que ganha se mandar mensagem? Ganha o que, Jarão? Não ganha. Ganha o nosso agradecimento. Põe palmas aí, Gabigol, pra quem manda mensagem. Olha o que você ganha, quer ver? Aplausos. Tá longe esse aplauso aqui, Gabigol? Tem gordura nesse churrasco pra mim, meu filho? Aí. 99, 111, 14, 43. Você manda aí, aparece aqui. Vamos lá, ó, 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 ó. Olha lá, que coisa linda. Boa tarde, Nico. Ontem foi aniversário da minha pretinha. Sério? Minha fiota mais velha. Regiane. Mande parabéns pra ela. Neidinha de Alpercata. Ô, Neidinha, eu não posso ficar falando esse negócio de pretinho, não, tá? Século XXI, esse negócio de véia. É você que tá falando. E outra, quem que é ela ali nessa foto, Jarão? É, o Jarão acho que é de roxo, que ela tá em todas as fotos. Uma, duas, três. É ela mesmo. E ela não tem nome, não, Jarão? Tem. Regiane. Ô, Regiane, olha lá, ó. Minha fiota mais... Chamou ela de véia também, né? Ah, isso é sua mãe lá, ó. É, sua mãe, sei lá, mandou lá, ó. Ela que falou. É isso mesmo que ela falou. Tá falado. Ela que falou, hein? Próxima, tira daí, senão... Ó, boa tarde, Nico. Meu nome é Luiz Carlos. Fala, Luiz Carlos. Tamo junto. Manda um abraço pras minhas filhas, Thaís e Ana Luísa, lá em Portugal. Comendo... Como chama, mano, aquele peixe? Não, aquele que o Jarão comprou salmão. O Jarão vai comprar salmão na semana. R$195,00. Um pedacinho. Lá em Portugal tem de graça. Seu programa é mil. Próxima. Boa tarde, Nico. Quem é essa moça linda aí? Modelo, quer ver? Vamos ver lá. Boa tarde, Nico. Esse é o melhor jornal da tarde. É... Começa de manhã, 11h50. Aí vira tarde. É o melhor mesmo. Nico, manda um abraço pra minha amiga Carol, que fez aniversário. Nico. Oi. Oi. Você anota mil. Sou Ana Lúcia do Bairro Jardim, tá lá. Ana Lúcia. Um beijo pra você. Um beijo pra sua amiga Carol. Fazendo aniversário. Quantos anos a Carol tá fazendo ali? Mais ou menos na Monier. Uns 15, né? Aqui no máximo 16. Próxima. Olha lá ela, ó. Boa tarde, Nico. Cláudia de Teoflotone. Estou ligadinha no Balan Geral. Para o tudo. Inclusive o mundo. Hã? Ela para o relógio lá, Monier. Puxa o ponteiro assim, ó. É, não faz almoço. Faz nada. Para tudo. Só pra assistir. Obrigado por nos manter informados das notícias todas as tardes. Você anota mil. Beijo pra você, Cláudia. Cláudia tá toda, toda com o clão dela ali, ó. Aí sim, ó. A conversa melhorou. Bolinho de arroz? O que que é aí? Vamos ver. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu estava ótimo. Até uns segundos. Vamos ver aqui. É a Girlene da Atalaia. Olha o nosso almoço. Olha o nosso almoço. Bolinho de arroz que o Mozão fez. Quem é Mozão, Jairão? Mozão que fez. Quem? Quem é esse Mozão? Olha lá. Bolinho de arroz que o Mozão fez. Esse Mozão é bom mesmo. Olha lá que ele fez. Muito prendado. Ah, é o esposo, olha lá. Muito prendado, meu esposo. Graças a Deus. Estamos ligadinhos no BG. É prendado só porque ele sabe fazer bolinho de arroz? Eu quero ver ele lavar a casa. Igual eu faço todo dia lá em casa. Hã? Todo dia? Não, é. Uma vez? Quantas vezes que eu lavo a casa por semana? Uma vez por mês? Na sua casa? Misericórdia. Não, lá em casa eu não lavo nada não, rapaz. Minha esposa falou que eu... Eu sou prendado. Eu vou fazer bolinho de feijão. Pronto. Próxima. Bolinho de feijoada. Boa tarde, Nico. Aqui é o Ryan. Hoje é dia de dancinha. Quem te falou isso? Que negócio de dancinha? O que é, rapaz? Não. Dá um alô pro meu pai, Ed Milso. E pra minha mãe, Cida. O seu programa é nota mil. Olha o Ryan. O Ryan tá me provocando aqui. Negócio de... Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Damar de Timóteo. Manda um abraço pro meu esposo, Samuel. Ele ama as suas dancinhas. É, Samuel. Você brinca demais. Próxima. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é a Marciana de Serraria. Ô, Marciana, você tava sumido, hein? Ô, você não me abandona, não. Estamos aqui só na espera da dancinha. Vai ficar esperando. Ô, donzinha. Jornalista dança. Jornalista dá notícia. Isso aqui é um negócio de grife. É, quem dança é dançarino. Eu não... Como é que é meu nome que aparece aqui embaixo? Põe pra mim aí, ô Pantera. Na hora que abre o jornal. Não, aí é meu Instagram. Nicole Mendes Felício. Então, é apresentador, né, não? Eu não tô querendo dançar mais, não. Minha filha Franciele ama ver você dançar. O desenrola, bate e joga de ladinho. Não, mas ela ama ou tem que dançar? Que Deus abençoe todos nessa... Que Deus abençoe todos nessa...